Olá, voltamos com mais uma entrevista, hoje recebendo a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Carla Rieger. Carla, bem-vinda, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no estúdio. Obrigada, Ana, aos internautas, uma grande satisfação e uma alegria de estar participando novamente. Carla, reta final de gestão, últimos dias, como é que está a preparação da transição? Você vai passar o bastão aí muito em breve. Nós estamos nas tratativas já no dia 11 de abril, então nós teremos a nossa assembleia, onde provavelmente nós teremos as chapas indicadas ou a chapa indicada, e no dia 20 de abril a nossa cerimônia de posse festiva, então realmente reta final, mas com bastante trabalho ainda. Que legal. Carla, como é que está essa questão da transição? A CIMACAR sempre tem uma tradição, digamos assim, da atual diretoria, monta uma chapa, forma uma chapa, indica uma pessoa que já vem sendo preparada ao longo da gestão do momento. Como é que está dessa vez? Quem que vai ser o nome da chapa aí que vocês devem montar e apresentar para concorrer? O Paulo Grenzel, que é o vice-presidente, ele deve colocar o seu nome à disposição. Nós temos uma tradição do Conselho Superior, que é o Conselho dos Ex-Presidentes da Associação Comercial, eles indicam possíveis presidentes. Então, o aceite do Paulo aconteceu, e ele veio, então, nesse segundo ano do meu mandato como vice-presidente, numa trajetória, numa caminhada de conhecimento. Então, ele deve colocar o seu nome à disposição e montar a sua chapa. A expectativa é de que ocorra uma eleição de consenso, sem bate-chapa, como sempre aconteceu na CIMACAR. Então, acredito que sim, mas quem tiver interesse também pode estar procurando a Associação Comercial, mas de praxe nós temos há 55 anos, né? Esse ano é um ano muito especial, são 55 anos da CIMACAR, e provavelmente nós teremos somente uma chapa. Você falou, dia 11 de abril vai acontecer a cerimônia. Não, dia 11 de abril é a Assembleia. A Assembleia. É, isso, onde os nossos associados irão para votar, né, o novo, a chapa indicada para a presidência. E para a inscrição de chapas, qual que vai ser o prazo? Eu não sei te dizer, Ana, bem certo, mas são dias antes, nós temos... O Paulo, eu sei que ele já está, enfim, encaminhando a chapa dele, mas eu não sei te dizer exatamente o dia que vai acontecer. Na composição dessa chapa, você ficaria como vice-presidente? Isso, eu retorno como vice-presidente, até para a gente dar um suporte nesse primeiro ano ao presidente, né, É uma caminhada que a gente já tem, são dois anos, né, que eu estive à frente, então a gente pode colaborar também com algumas ações. Enfim, é uma união muito grande, né, nós estivemos hoje reunidos, né, fizemos a eleição do Conselho Superior, hoje ele é um conselho deliberativo, né, nós elegemos o presidente. Então, trazendo mais força ainda, né, para a associação comercial, aos associados, à nossa região, enfim, buscando demandas também, né, em todos os setores. Dia 7 de abril, a CIMACAR comemora 55 anos, você acabou de falar, uma data significativa, né. Muito. Dia 20, vai ter algo especial? Como que vai ser essa programação para celebrar essa data? Então, no dia 11, a Assembleia, então, no caso de empossar do presidente, nós temos a cerimônia de posse. Então, nós estamos convidando as autoridades já também, vai ser uma cerimônia muito linda, são 55 anos, há muitos que se comemorar, né, grandes conquistas. Algo muito tranquilo, sabe, Ana, uma cerimônia realmente agradável, nós estamos trabalhando nisso, nós temos uma comissão. Vai ser uma noite de véspera, de feriado, né, depois a gente vai ter um momento de descontração também, será servido o jantar. Enfim, eu acho que vai ser uma noite muito especial, né, para celebrar os 55 anos e dar posse à nova presidência da CIMACAR. Carla, você vem de uma gestão que eu não sei se a gente pode dizer que foi uma das gestões mais desafiadoras da CIMACAR, porque, assim, você pegou o período da pandemia, você pegou um período eleitoral e pós-eleitoral com muitos processos, né, protestos, onde as pessoas cobravam de entidades, das lideranças que dirigiam entidades, uma posição, né, e entidades que são apartidárias, apolíticas, né, no caso da CIMACAR. Não foi um período muito fácil, hein, Carla, mas você está terminando aí, superou tudo isso, como é que foi? Foi, realmente, você usou a palavra correta, desafiador, né, no primeiro ano, uma pandemia que não nos proporcionava, enfim, fazer o básico daquilo que a gente vinha buscando e numa trajetória de muito sucesso da Associação Comercial. No segundo ano, retomando tudo, é a todo vapor, então, realmente, foi um ano muito especial esse segundo mandato, eu me sinto feliz, com o dever cumprido, a sensação de dever cumprido, né, claro, a gente poderia ter feito mais no primeiro ano, nós não pudemos pela pandemia, mas no segundo, nós nos superamos. Esses protestos, esses posicionamentos, eles acontecem, Ana, e a gente entende hoje, pela força da Associação Comercial, né, por aquilo que ela representa, né, hoje nós somos 2.159 associados, a maior associação per capita do Estado do Paraná, e eu, às vezes, me atrevo a dizer do Brasil, né, nós não temos os dados ainda e a gente está num estudo a respeito disso, mas é da força, né, desses associados, daquilo que a gente representa, né, então, esses protestos, essas indagações, né, esses posicionamentos que, muitas vezes, eles nos cobram, é por essa importância. Não é fácil, né, mas nós, a Carla está presidente, né, mas eu tenho uma diretoria muito atuante, são 38 diretores e, além disso, nós temos o Conselho Superior, que também nos dá suporte, então, em todos os momentos, eu estive amparada e, Ana, o que mais eu busquei, né, durante esse período, foi o nosso estatuto, né, fazer aquilo dentro da legalidade, daquilo que é correto, com transparência, sempre com muita sabedoria, também posso usar essa palavra, né, porque, às vezes, no calor da emoção, nós podemos fazer coisas que a gente pode se arrepender, né, e como muito bem você falou, a associação comercial é para todos, ela é a partidária, né, nós olhamos o todo e, num contexto maior, o maior Marechal do Cândido Rondon e a sua região, né, então, eu acredito que a gente conseguiu, apesar de todas as divergências, protestos, indagações, a gente conseguiu passar por tudo isso de uma forma muito, não tranquila, mas com resultados positivos. De toda essa experiência que, com certeza, você vai levar para a sua vida, o que mais a Carla, o que mais te marcou nesse período e, assim, e qual seria a marca que a Carla está deixando enquanto presidente, no seu ponto de vista? Olha, né, são várias situações, mas, principalmente, logo que eu fui colocada, né, o meu nome como presidente no primeiro ano, o respeito, né, da mulher num cargo, né, subindo ao palco, sendo protagonista, né, estando presidente da maior associação per capita do estado do Paraná, então, assim, o respeito, né, as pessoas realmente, algumas pessoas me falavam, olha, cara, né, cuidado as mulheres, mas eu nunca tive nenhum problema com relação a isso, sempre foi muito tranquilo essa trajetória, isso me deixou muito feliz. Não sofreu nenhum preconceito aí nessa outra trajetória. Não, não, porque a gente serve como referência para as mulheres, né, inspiração. Exato, nós estamos ainda no mês de março, então, eu acho, assim, que isso é algo bem importante e de ouvir de várias mulheres, né, que eu inspiro elas, né, a buscar também isso. Então, eu acho, assim, que, eu acho que é o meu legado, né, de mostrar que nós mulheres, nós também podemos, né, estar nos mais altos cargos, né, presidentes, buscando, né, subir ao palco, sendo protagonistas, porque nós já estamos em todos os segmentos, né. E a marca registrada da cara, o que eu vou dizer, né, eu acho que é o meu jeito de ser também, né, eu sou, é, a gente tem um lado mãe também, muito acolhedor, então, eu acho, e, assim, nesse momento eu falo também da questão, né, dos colaboradores da associação, né, uma grande família, muito especial, os diretores, a gente acaba ficando muito próximos, né, e forma uma grande família. Então, eu acho que, não sei dizer qual seria, vamos ver o que o pessoal vai falar do... Vamos deixar eles, vamos definir qual que vai ser a marca. Mas todo presidente tem, né, e depois a gente enxerga isso muito claro, né. Eu fico muito feliz, muito honrada, apesar de todos os desafios, eu estava falando essa semana, algo bem especial, foi muito importante para mim, o meu crescimento como pessoa, né, como ser humano. A Carla que entrou, né, presidente é a que está saindo. Não, é a mesma. Os desafios fazem isso com a gente, e eu gosto muito, já falei várias vezes, né, eu sou movida a desafios, e eu acho que eles nos fortalecem, nos enriquecem, né, porque a gente é cobrado e muitas vezes colocado em xeque, né, mas foram dois anos bem intensos e bem vividos, eles realmente me ensinaram muito, muito mesmo. Carla, a gente sabe que a Simacara, ela vai além do papel dela, né, ela está sempre muito envolvida com a sociedade, lutando por bandeiras, né, que são demandas da nossa sociedade, muitas vezes não só a comunidade local, mas também regional. Você vai estar passando o bastão. Para o novo presidente, qual você acha que deve ser aí o principal desafio que ele vem, algo que ele não pode esquecer, o que pode ser fortalecido? O que você diria nesse sentido? As nossas demandas, elas vão além das nossas estatutárias, né, a gente tem um olhar muito cuidadoso na nossa região também. Desculpa. Nós precisamos pensar no nosso território, né, a gente, como associação comercial, a gente busca dentro do nosso município, né, e na nossa região, fortalecer os associados, fomentar, enfim, fazer toda a parte que realmente cabe à associação comercial. Mas nós vamos além. Nós temos algumas bandeiras que nós enxergamos que fortalecem o nosso município, a nossa região. E o Oeste do Paraná também. Então, eu acredito que o próximo presidente, ele vai continuar, né, dentro das nossas bandeiras. Posso citar uma delas e hoje fico muito feliz, né, saindo de Marechal, vendo que voltou, né, as obras da duplicação da 1 e a 3, que era uma das nossas bandeiras. A questão de uma universidade, né, federal, uma instituição federal é uma das bandeiras, nós buscamos isso. A questão da segurança, né, o nosso complexo militar, que nós temos um estudo, não é um projeto ainda, mas a gente acredita que se ele, viabilizado, ele mudaria muita coisa. Essa semana nós tivemos, né, o Coronel Wellington falando do monitoramento das câmeras. Isso saiu de dentro da associação também, com uma ideia de poder auxiliar, na época do presidente Ricardo. Então, fortalecer essas bandeiras, né, e elas vão surgir mais, né. Nós somos corredor no escoiamento de grãos, nós somos a região que mais produz proteína no mundo. As cinco maiores cooperativas estão no Oeste do Paraná. Então, são muitas demandas que nós podemos contribuir. Hoje nós estamos dentro dos vindeiros, nós temos uma cadeira no POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento. Nós estamos na CACIOPAR, nós estamos na FACIAP, na CACB, hoje nós estamos também um diretor. Então, assim, nós conseguimos estar em vários segmentos, buscando aquilo que nós acreditamos ser possível para a nossa região. A questão da segurança é algo fundamental, nós somos uma região de fronteira. A questão dos lindeiros, hoje Itaipu, né, um novo tratado que vem por aí, do que vai acontecer. Então, a gente tenta auxiliar de todas as formas essas instituições, enfim, que a gente possa... Poder público também, nós temos uma parceria muito grande, né, na Festa do Município, enfim, são parcerias que nos fortalecem, né. Eu acho que quando nós unimos forças, a gente falava isso hoje agora de manhã, todo mundo sai ganhando, né. A Carla sozinha não faz nada e eu não fiz. Eu estive presidente, agora eu estou saindo e uma nova pessoa vai vir com um novo jeito de tocar a associação comercial. Mas eu acredito que essa união de forças realmente fortalece muito o Marechal Cândido London e a nossa região. Carla, você outro dia foi empossada, você assumiu o cargo na CACIOPAR, é isso? Sim, eu fui convidada pelo presidente Lucas, ele assumiu agora na pasta do empreendedorismo. Então, estou... é um novo desafio, né, mas me encanta muito porque entender essa união das entidades também. Porque quando a gente fala da CIMACAR, nós estamos aqui. Mas aí a gente tem a CACIOPAR, que abrange toda a nossa região oeste, fortalecendo ainda mais, né. Depois nós temos a FACIAP, que é a federação. Então, assim, a gente vai conseguindo unir forças em prol de algo que todo mundo quer. Então, a CACIOPAR tem um mesmo muito lindo, Somos Oeste. Aí a gente sai um pouquinho do nosso local e a gente busca também para o nosso oeste do Paraná, o que nós precisamos, o que nós queremos. Aí a gente vai desde pedágio, que agora é a polêmica, né, nós estamos juntos, né, lutando com isso. É um assunto mais... Mais polêmico do momento. Exato. E assim, né, Ana, 30 anos, o maior pedágio do Brasil, né, do mundo, né, nós pagamos, os paranaenses e da região oeste. Então, nós precisamos de um olhar diferenciado com relação a isso também. Não é justo, né, a gente novamente pagar por algo que a gente espera poder contribuir também com a CACIOPAR e fico muito lisonjeada com o convite do presidente Lucas e poder contribuir também nessa pasta. Carla, você acabou de falar, né, que tem tantas coisas acontecendo. Como é que está a CIMACAR já começou a organizar, eu imagino que sim, a CACIOPAR, que é sempre, né, um dos atrativos aí da Expo Rondon e sempre com muita, uma presença muito expressiva, né, que faz acontecer aí na nossa festa do município. Sim, nós já conversamos com o Claudinho, né, que é o presidente da Proem, e a definição da data, né, o prefeito passou para nós, a Associação Comercial, e a gente já começa as tratativas, né. As pessoas já estão buscando, né, os últimos, a exposição termina, né, o pessoal já fala, olha, é do ano que vem. Então, quando o Claudinho nos passou a data, nós já estamos entrando em contato com os expositores, na verdade, os expositores que entram, né, a Sandra, um abaixo, a Sandra lá que faz essa parte na CIMACAR, ela já está toda, né, o pessoal já quer. A última festa foi um sucesso, a maior festa, né, dos últimos anos, e é uma referência. Eu acho que do interior aqui do Paraná, nós somos a maior festa, né, uma festa que realmente contempla tudo, né, gastronomia, diversão, negócios. Então, nós já estamos nas tratativas e organizando, né, para novamente ser uma grande festa. Carla, a gente vê você sempre muito ativa, envolvida, e como você sempre frisa, você gosta muito disso, né. Agora a Carla sai, né, de presidente, claro, vai continuar como vice, envolvida na CACIOPAR e tudo mais. Mas eu sempre te pergunto, vai ficar nisso ou vai ter algum envolvimento aí, quem sabe, despertando algo no meio político. Não, Ana, da última vez já falei, né, algo que não, que hoje não faz parte da minha vida. Eu preciso voltar também para as minhas atividades pessoais, né, eu aceitei um grande desafio, que são as granjas, e nesse momento eu agradeço publicamente a minha família, né, meus dois irmãos, que são meus sócios, e os meus pais, porque eles me deram suporte também nessa minha caminhada. Isso que eu digo, né, a gente não é sozinho, né, a gente faz tudo muito junto. Então, a minha ideia agora é voltar mais para as granjas, eu tenho um desafio de aprender um pouquinho mais, né, eu fiquei 26 anos no balcão de farmácia, né, como farmacêutica, então agora é o momento de eu voltar para as minhas origens e continuar contribuindo, né, dentro da associação comercial, nas granjas, eu acho que vai ficar nisso, né, a Carla, no que eu puder contribuir, Ana, eu sempre vou estar presente, né, eu participo do Conseg, nós tivemos uma churrascada agora, eu participo do Conselho de Trânsito, então, assim, estou envolvida ainda, bastante envolvida, e eu acho que a gente já consigo, de uma certa forma, dar a minha contribuição aos rondonenses e toda a nossa região dessa forma. O meio político, ele ainda não é algo que eu penso. É, a gente se impede, né, por ser uma liderança, né, e essa coisa da mulher também, né, porque a gente vê que a gente precisa de mais mulheres na nossa política, porque é algo curioso, nos municípios da nossa microrregião, eles conseguem, né, as mulheres conseguem se eleger, vereadoras e tudo mais, e aqui em Marechal é sempre uma luta e não vai, né, então a gente fica sempre na expectativa aí, será que nessa, na próxima eleição a gente vai conseguir eleger uma mulher, vamos ter uma candidata a prefeita ou a vice, então, assim, é uma expectativa que a gente tem até, né, nessa participação quando a gente vê que há mulheres na sociedade que são envolvidas, que gostam disso também, né, porque não adianta só, mas, enfim, eu acredito que nós vamos ter algumas, já existe um movimento, né, das mulheres, assim, mesmo que nos bastidores a gente ouve nomes que são cogitados, para a vereadora, de repente, é um começo, né, mas torcer que mais mulheres se desafiem nesse mundo também, e eu acho que também parte um pouquinho dos homens também, né, Ana, não só das mulheres, mas de dar voz a essas mulheres, que eles enxergam também como possíveis candidatas, é um meio bastante, um Marechal bastante masculino, né, realmente, Quatro Pontes, se eu não me engano, tem mulheres, Pato Bragado, eu sei, inclusive, nós tivemos uma prefeita, mulher, Entre Rios, Mercedes também já teve, então, acho que no futuro nós vamos, nós vamos ter mais mulheres, eu acho que já existe algumas mulheres que estão se preparando para isso, nós já tivemos também Marechal, né, algumas que estiveram, e fica o desafio, né, para que as mulheres realmente despertem esse lado, às vezes, o medo de se expor, né, às vezes, eu acho que esse também é um dos grandes desafios das mulheres, né, os homens, eu acho que às vezes, algumas coisas que tumultuam um pouco nesse lado político, eles aguentam um pouquinho mais do que as mulheres, né, porque não é fácil. Mas a Carla pode contribuir muito com a sociedade sem estar envolvida na política, creio e acredito nisso. Tá certo, Carla, é um prazer sempre conversar contigo, né, nessa reta final, nossa presidente, sempre muito, né, ativa, prestativa, sempre que convidamos, você está sempre à disposição para vir aqui conversar com a gente, agradeço a tua participação e fique à vontade, para que se você quiser comentar algo a mais que a gente não falou, fique à disposição. Eu que agradeço, Ana, o Presidente, o Arno, né, toda a família do Jornal Presente, que carinhosamente, né, sempre nos dão voz, né, e levam as informações, enfim, a Simacar, uma grande parceira também do Jornal Presente, e eu fico muito feliz, honrada, lisonjeada e agradeço as suas palavras e eu espero, né, mesmo nessa retinha final, ainda contribuir muito para aquilo que eu me coloquei à disposição. E um convite, né, aos associados que prestigiem a nossa Assembleia no dia 11, que compareçam a nossa posse festiva, uma cerimônia que está sendo feita com muito carinho. E quem ainda não é associado, né, que conheça essa força, né, do associativismo, que realmente eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença. E assim, né, Ana, se a gente pensar, 55 anos atrás, algumas pessoas enxergaram, e nós temos ainda, né, os nossos sócios fundadores, eles enxergaram que juntos a gente podia mais, e a gente realmente, o que eu gostaria de deixar é isso, que a gente juntos, que a gente sendo positivos, prestativos, se posicionando de uma forma, por muitas vezes pode ser crítica, mas crítica numa construção, né, a gente consegue muito mais. E eu vejo isso e eu acredito nisso. Então, por isso, hoje a Simacar, a Cássia Opar, e todo esse sistema associativista, ele fala muito forte comigo e com todo mundo que me conhece e que participa desse sistema. Então, um agradecimento especial a você, a toda a sua equipe, o Arne, enfim, a família, um carinho muito grande por todos e muito obrigada por esse espaço e, novamente, poder estar levando as informações aos nossos rondonenses e toda a região do Oeste do Paraná. Obrigada, Carla. Nós vamos ficando por aqui. O presente, você bem informado. Obrigada.